Bom, agora sim, hein? Agora é real mesmo, hein? Fala aí, Braza. Você é mal vivo? Ó, tá mal vivo. Só não cortou a câmera pra você ainda, porque eu ainda não assumi o B.O. ali, porque a gente vai... A gente vai de um... Colocar... Aí, ó. Câmera 3, né? Aí, ó. Obe, salve. Que isso. Bom, eu sou o Hergóis, do meu lado aqui tá o Neizão. Boa noite a todos aí. Bom, hoje aqui, galera, eu vou mudar... Todo mundo veio de preto, né? Aí, ó. Verdade. Figurino combinado. Tivemos combinado, hein? Aí, ó. Mudei a câmera de novo aqui, que a gente vai dar uma notícia aqui agora. Bombástica. Aí a gente ia comentar sobre haters, né? Mas decidimos não comentar. A gente vai focar em quem quer ajudar a esse projeto ir pra frente. Assim como o Braza tá aqui hoje, daqui a pouquinho vai trocar uma ideia com a gente. E pra isso, Neizão, anuncia o que aconteceu aí. Teve uma contratação, fiquei sabendo aí. Contratação bombástica aí pra... Campeão mundial, é isso? Pra sentar nessa cadeira aí. Na cadeira aqui de... Na cadeira de chefe aqui, hein? A cadeira que ele vai sentar. A cadeira do Boss, né? A cadeira que ele vai sentar. Contratamos um cara aí, então? Fiquei sabendo? Com certeza. Tiramos ele do... Do QG dele lá e ele vai trampar com a gente aqui. Oi, tá lá aí, hein? Como que é o nome dele, velho? Será que alguém conhece? Eric Garcia. Esse aí não conheço não, mano. DJ Eric J. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos abrir a câmera aqui, ó. Já chega. É esse cara aí? Chegando de lado. É o próprio. Mano, que bela contratação de peso, hein? Seja bem-vindo, Eric. Então, rapaziada, a partir de hoje eu me ausento e vou ali pra direção do programa. Graças a Deus. Eu não vi a hora de fazer isso. E o Eric J. vai assumir o posto aqui. Monstro. Pode sentar aqui. Fala aqui, Eric. Dá licença. Cumprimenta aí, cumprimenta a pandemia. Boa. E muito obrigado aí por ter aceitado aí. Grande São Paulinho. É, isso aí. Muito São Paulo hoje aqui. Muito obrigado por ter aceitado, hein? Não tá perfeito, né? Tirando o Ney. Assume aí pra nós. É, Ian. Ninguém é perfeito, né, Eric? Tá bom. Seja bem-vindo, Eric. Boa noite. A gente estava falando do Palmeiras antes. Sim, sim, sim. Por falar em Mundial, aí o Palmeiras não pode falar. Não pode. O Eric tem Mundial. Eu ia falar do Eric. Sim, exatamente, né? Aqui é Mundial de verdade. É original. Boa noite, Eric. Boa noite, obrigado. Boa noite, Ney. Boa noite, Fábio. Madafocca Bravit. No bom sentido, né? Que é foda. Você é louco, pelo amor. Da hora. E vamos lá da continuidade, né? É isso aí. Nesse projeto. E aí E aí E aí E E aí E aí E aí E aí Obrigado.